Oi gente, eu tô aqui na minha horta porque hoje eu vou ensinar vocês como obter semente de cebolinha. Aqui é um pé de cebolinha, tá vendo? E tem uma certa época que a cebolinha começa a dar esses pendões aqui, ó. Aqui, pessoal, vai abrir uma flor e dentro dessa flor vai ter sementes. Então, se você quiser colher sementes da cebolinha ou da cebola, quando sair esses pendões aqui, ó, você não corta, tá? É só você deixar ela abrir que você vai conseguir ter sementes. Eu vou mostrar pra vocês ali agora, outro pé que eu tenho que já tá com a flor aberta já. Ela vai abrir, vai ficar assim, tá vendo? Aí ela vai secando, ó. Essa aqui já começou a secar. Essa daqui já tá um pouco mais avançada, ó. Olha, aqui dentro, ó. Aqui dentro, aqui desse... Tá vendo aqui uma capsulazinha? Aqui dentro tem semente de cebolinha. Eu vou mostrar pra vocês agora como recolher. Você vai cortar. Cortar, tá? Arrancar a flor. Aí você vem e deixa ela secar dentro de uma vasilha assim qualquer. Deixa terminar de secar naturalmente. Dentro de um saquinho, uma vasilha assim como essa. Ó, aqui tem outro. Esses dois aqui, já tá sequinho já. Olha só. Ver que cheque só pra vocês verem, ó. Olha aqui. Cada capsulazinha dessa vem várias sementinhas dentro dela, ó. Só toma cuidado pra vocês não colher assim, muito verde, tá? Que aí dentro as sementinhas não vão germinar. Mas assim, ó. Tá vendo? Você notar que já tem umas cáplicas abertas, que já tá secando. Você pode tirar que já tem semente madura. Aí é só você deixar elas terminarem de secar. É só você deixar elas terminar de secar no potinho. E é isso, pessoal. Olha só como fica as sementinhas pretas. Aqui do lado a flor da cebola. Cebolinha, né? Se você quiser conseguir sementes de cebola da sua própria horta, é só escolher um pezinho e deixar ele lá quietinho, que ele vai florescer, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Bem rápido, bem simples. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.